Boa tarde e obrigada por terem vindo nesta altura cheia de avaliações, mas é importante tirarmos o tempo. Queria começar por agradecer à Júlia, por aventura, por ter aceitado o nosso convite para vir apresentar o trabalho dela. E vou apresentá-la brevemente e depois passo a palavra e depois no final vamos tentar conversar um bocadinho sobre perguntas e respostas. A Júlia Ventura nasceu em 1952, na Lisboa. Estudou pintura na Jebal, chamada-se Jebal, agora é Jebal, mas num período muito particular. Começou em 1971, atravessou a Revolução e acabou no meio do caos em 1977. Utiliza sobretudo o suporte fotográfico, o qual começou a experimentar durante a faculdade, embora a pintura e a instalação façam parte da sua prática desde então. Mudou-se, entretanto, para Amsterdão, onde ficou durante um período e atualmente vive e trabalha entre Lisboa e Amsterdão. Expõe pela primeira vez em 1977, na Sociedade Nacional de Belas Artes e desde então tem mostrado o seu trabalho em diversas galerias e museus nacionais e estrangeiros e destacam-se exposições da Stadelich Museum, em Amsterdão, em 1991, em que houve uma exposição chamada, não sei se isto é o nome da exposição, foto 8 de coletivo, deve ser a fotografias da coleção, que juntou o trabalho do Robert Longo, Cindy Sherman e Julia Ventura, depois no Centro Cultural de Belém, em 1997, com Two Ways of Life, em La Piel del Toro, no Museu Nacional de Arte Rainha Sofia, em 1997, depois marcar, imprimir e expor, na Fundação de Serralves, em 2004, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, em 2006, e em Serralves. Pronto, e mais recentemente, então, tem neste momento uma exposição a decorrer que inaugurou a semana passada, na Cultura Geste, e que vai-se prolongar até setembro e vai haver já na próxima sábado uma visita guiada com o Pedro Lapa, que tem acompanhado o trabalho há muito tempo. Portanto, vou passar-lhe agora a palavra, e obrigada. Depois, aqui próximo. A desdentra presença dos meus colegas. Praticamente, a Soraya já me apresentou, é isso, nos anos 80, tive basicamente, a partir do fim dos anos 70, na Holanda, obviamente, isso influenciou o meu trabalho. E a partir dos 90, trabalhei aqui e produzi muita coisa na Holanda, mas enfim, tenho estado mais em Portugal do que na Holanda. Esta exposição que está na... É assim, eu selecionei um conjunto de trabalhos de agora, mas também outros dos anos 90 e 2000, portanto, não pus o ênfase nos trabalhos que estão na Cultura Geste. Mas são trabalhos entre 75 e 83, que eu praticamente não tinha mostrado, há dois ou três que já foram mostrados, e que eu senti a necessidade de... Obviamente, não é? Quer dizer, de os mostrar num contexto apropriado, ou enfim, num contexto que fizesse sentido. Encontrei agora essa oportunidade e, obviamente, estou satisfeita. E vamos fazer um catálogo que há de sair, talvez, daqui a um mês, sensivelmente, porque houve alguns problemas técnicos que não permitiram que se fizesse... que saísse na altura da exposição. Eu não sei quantas... Quantas pessoas aqui é que já viram a minha exposição? Não têm que ter visto, mas só para ter uma ideia. Sem microfone não há podcast. Sem microfone não existe... Eu não estava a falar diretamente para o microfone, não é? Pronto. Isto é um trabalho que faz parte de um grupo que mostra agora na Cultura Geste. É de 75. Vou mostrar-vos mais, não sei se seria... Pronto. Só escolhi estes três, embora o grupo seja bastante alargado. São trabalhos com o aspecto de uma mulher... Pronto, fumar, bem penteada, bem maquiada. E, portanto, caem dentro de um certo estereotipo da apresentação da mulher nessa época. Obviamente que tem... A pessoa olha, tem uma certa relação com o modo, ou com o modelo, ou com... Pronto, várias, várias aproximações que se podiam... Que se podem... Associações que se podem ter através deste trabalho. Este... Este grupo de trabalhos... Poderiam colocar-se num tipo de aproximações que surgiram, ouviram falar com certeza do Picture Generation, do grupo, onde se engloba, entre outros, a Cindy Sherman, que foram mais conhecidos nos anos de 77. E, a partir de 77, é claro que eu aqui não tenho aquela aproximação de uma construção social da mulher. Não existe neste trabalho, como existiu neste grupo, que usou, basicamente... Que se apropriou de imagens de... De imagens de publicidade, basicamente. E, portanto, foi onde o apropriacionismo, chamado apropriacionismo, estava muito presente. Não... Pronto, isto é uma... Neste caso, não acho que exista esse aspecto. Achei que... Nesta altura, que faria sentido um trabalho deste tipo. Ah... E... 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 E daí ter produzido esta... Este... Este grupo. Ah... Não sei se quer ir fazendo perguntas. Depois, no fim... Se no fim... Voltamos a alguma coisa... Se no fim... Voltamos a alguma coisa... Pronto. Mas prefere que... Se calhar... Eu ia lhe perguntar... Diga... Como é que começou a fazer estes trabalhos? Ou seja... Estou a tentar... Porque eu também estou a tentar... Ou seja... Esta relação com a Picture Generation e com a Cindy Sherman tem sido amplamente falada também. Mas, na verdade... A mim... Eu questiono-me especialmente em relação ao contexto português, não é? Porque estamos a falar de um período particular... Como é que era... Ou seja... Esta revista que tem na mão... Será... Seguramente as revistas que andavam a circular... Mas o contexto não é o mesmo, não é? Estamos a falar de um contexto americano em que há... Publicidade por todo lado... Em que... Portanto... Tentar perceber um bocadinho mais... Se calhar... Como é que... Como é que chega a estas imagens? É uma... É uma experimentação... Bom... Eu... Eu... Eu li... Eu li... Nesse ano que saiu... A minha... O... O... O livro sobre a Laura... Escrito pela Laura Malvei... Visual Pledger in the... Narrative Cinema... É assim... Eu não sou... Não sou uma teórica de modo nenhum... Mas... A escrita tem-me ajudado muito a... A... A refletir sobre... Sobre os trabalhos... E ir de um trabalho para o outro... E criar ligações... E... De facto... Estava já em... Estava já em questão... A questão do... Da representação do feminino... E do... Chamado olhar patriarcal... E... Que estava muito presente... Nesse... Nesse tipo de teorias... Ora... Eu... É assim... Obviamente que esses... Esses temas... São... Estão presentes no meu trabalho... Ao longo de todo o trabalho... Mas não de uma forma evidente... Ao mesmo tempo... Quero contestar... Quer dizer... E achei que... Achei que... Aqui... Ao representar exatamente... Essa visão do... Do... Do olhar patriarcal... Não gosto muito de estar sempre a repetir... Este tipo... Este tipo de... De fórmulas... Mas... Mas pronto... Eu... Estava ao mesmo tempo... A desmascarar... A desmascará-la... A desconstruir... E... Foi assim... Quer dizer... Foi de facto... Foi desta maneira... Que surgiram... Que me surgiram... Estes trabalhos... E é curioso... Que depois... Dois anos mais tarde... Aparecem... Que... Não são trabalhos... Dentro da mesma linha... Mas que... Também... Trabalhos teóricos... Que põem em questão... Estas teorias... Mas por um lado... Um pouco oposto... É... Como é que... Como é que... Terminados os trabalhos... Focam... Nesse... Nesse aspecto de, portanto, o olhar ocidental sobre a mulher, etc. Respondi mais ou menos à sua pergunta? Diga, diga. Eu posso ir, mas já não tenho de falar. Olha, está agora a ouvir-se. Obrigada. Eu queria perceber, daquilo que disse, talvez eu não tenha apanhado, quando começo a fazer estes trabalhos, eles surgem de uma forma mais intuitiva ou tinha algum tipo de relação, de conhecimento, de proximidade com as práticas de artistas feministas, na altura? É assim, eu tinha, obviamente, que até às 75, muitas mulheres trabalharam a fotografia e trouxeram esses aspectos ao de cima, digamos. Mas não propriamente nesta maneira, porque foi mais ou menos nestes anos que surgiu este movimento, onde também podemos incluir Greg Ornans, Mary Kelly. É assim, a arte não se tem que validar necessariamente, porque alguém escreveu uma coisa sobre, que se aproxima do que um artista está a fazer, não é? A arte valida-se de várias formas. Mas esse aspecto também pode contar. Portanto, eu estava atenta ao que tinha sido feito até agora, embora nada me tivesse levado exatamente a isto. Acho que foi assim, penso que foi um olhar à volta. Em 75 já havia muitas manifestações de representação feminina a nível de moda, de, enfim, em várias, muitas revistas que já apelavam a este tipo, onde se via este tipo de representação. Portanto, foi assim uma mistura, de facto, entre esses dois aspectos. Claro que eu tive muitos anos mesmo antes de ter coragem de mostrar estas fotografias. Por quê? Ter coragem, não sei bem. Porque eu pergunto assim, será que eu estou a querer combater uma coisa e a representar essa mesma coisa? Como é que eu vou resolver este dilema? E depois o aspecto, o aspecto bonitinho que eu tenho, bom, levava-me a... Ai, não vou representar, não sei. Inclusive eu tenho algumas destas fotografias em que estou assim, desculpem esta confissão, tipo de biquíni, não sei o quê. E agora resolvi não as pôr na exposição, porque achava, bom, isto vai um bocadinho longe demais, já sei que vão cair mesmo em cima de mim, de eu estar a... É assim, claro que eu sinto coragem de fazer o que quero, mesmo que caiam em cima de mim, não é? Mas pronto, achei que não faria... Que ia excluir esses trabalhos. Desculpem que eu não estou... Pronto, estas aqui têm... São da mesma época, só que são... Pronto, há aquele clichê romântico da mulher que está no campo com uma rosa... Acho que só trouxe duas destas, tenho várias também, mas estão na exposição. É um pouco o oposto da... Não é necessariamente o oposto, mas pronto, é um clichê diferente. É um clichê romântico que podiam ser fotogramas, ou de filmes, ou... Estas se calhar já... Peço desculpa. Eu vou passar as que tenho aqui e depois volto para trás. Este trabalho tem, digamos, dois níveis. Primeiro foi fotografada... A escrita através de um ponto de luz. E... E depois disso... A figura. Portanto, é como se houvesse dois... Dois planos, digamos, que se juntam no mesmo trabalho. Isto é de 77. É uma... É um grupo relativamente vasto, não é? Não... Aqui refere também a uma escrita, não é? Aliás, eu, na altura, tenho também uma série de desenhos e de... E de pinturas que... Que usam uma escrita... E que, de certa maneira... Ou antecederam, ou aconteceram ao mesmo tempo deste grupo de trabalhos. Isto depois podemos, talvez, voltar ao... Voltar, não... Ir aos anos... Ir a 78... Em que aí houve uma... Houve uma... Houve uma certa mudança, quer dizer, houve uma passagem a uma certa sobriedade, digamos. Se antes disto havia... Acesso a... Aspetos decorativos, a aspectos... Mais trabalhados... Aqui houve... Eu aqui já comecei a ir para a Holanda. Eu devo dizer que... Que os meus primeiros... Os primeiros tempos da minha estadia na Holanda foram... Manifestei-me de maneira bastante sóbria, quer dizer, não... É uma coisa irrelevante, não é? Mas tinha o cabelo muito comprido e coisa... Cortei o cabelo muito curto. Fazia parte dessa... Achava eu, ou pelo menos é assim que me sentia. De uma certa sobriedade. E depois houve uns gestos que... Pronto, que... Em que se nota, talvez, um certo dramatismo de... O toque na cara... Eu, por acaso... Não... Não trouxe aqui mais... Não trouxe mais. E... Foi uma passagem, digamos. Foi uma fase de passagem. Uns dois anos... Daquela primeira fase que vos mostrei e... E... E desta fase. São trabalhos que estão na... Se entretanto forem à exposição, que estão na sala... Na sala 3... Que estão na mesma sala em que há um vídeo, em que há as mãos que... As mãos que mexem... Pronto. Este é um trabalho de 1980... E em que, usando a mesma... Usando a mesma fotografia... Uma fotografia muito banal, muito sóbria, muito banal... Eu... Eu... Sobreponho dois textos... Dois textos diferentes, portanto, em que... Em que... Com referentes diferentes, portanto... No fundo... Terão que ler, claro, mas... Eu dou-vos algum tempo. Eu dou-vos algum tempo. Portanto, a mesma fotografia, dependendo do que se lhe sobrepõe, tem duas interpretações... Interpretações diferentes. Isto, o texto também é... Trabalhos com texto... Eu usei... Talvez este fosse o primeiro, assim, de forma mais declarada, que também pertence a um grupo. Mas... Depois seguem-se outros, de forma mais óbvia. Não sei, posso mudar, é? Isto está na exposição. Isto são... Isto são textos, mas são textos que foram fotografados. Portanto, não é... São fotografias, portanto, foram textos fotografados. Não foram... Não é... Sim, sim, claro, claro. Eu mostro-vos... Mostro-vos a... Trouxe aqui um... E depois dá um outro. São em inglês, não são traduzíveis. E foram... São... Pequenos estratos que foram tirados do... Do... Do livro, o prazer do texto, do Roland Barthes, do Pleasure of the Text. No fundo, são quase como se fossem substituições de imagem. E... Isso é uma... É uma série de adjetivos, mas que não têm... Não têm substantivo, quer dizer que não têm nome, digamos. Apresento um grupo de seis na exposição. Boa tarde. Eu fui ver a exposição e achei curioso que depois vi que isto era realmente provence em gelatina de pata. Portanto, eu queria também tentar perceber a razão de fazer disto uma coisa fotográfica e não simplesmente o texto apareça no papel. Portanto, a opção de colocar isto sobre projetor em papel fotossensível, por exemplo, que seja papel de fibra, se há alguma razão por fazer disto uma coisa mais analógica do que simplesmente fazer a impressão. Por acaso, esta impressão até é analógica, mas, quer dizer, eu penso que para vincar exatamente o caráter... para vincar mais, enfim, é muito relativo o caráter fotográfico, digamos, da imagem. Mas então foi essa decisão consciente de querer fazer algo mais analógico? Sim, tinha. Ok. Porque acho curioso, não é? Por exemplo, para nós, fazer algo em papel de fibra, que hoje em dia é um recurso caro, parece que fazer texto em papel de fibra parece-se um bocado... Ah, mas, atenção, e achei daí curioso, porque parece uma coisa que não tem necessariamente de ser feita neste tipo de material e achei muito curioso ter sido feita em papel de fibra. Então também estava a tentar perceber um pouco o porquê. Pois, tem a ver com isso, com o... Vincular, digamos, o aspecto fotográfico do trabalho. E que a imagem no fundo tenha a mesma pessoa do texto, não é? Como? E que a imagem tenha a mesma pessoa do texto. A imagem que advém da leitura do texto é isso que está a falar, não é? Sim, ao serem impressos no mesmo suporte. Sim. Que imagem e texto tenham o mesmo estatuto, a mesma condição. Exato, exato. É assim, é um bocadinho problemático se virá a ter ou não, mas essa é a intenção. Obrigado. Então tem mais uma vista de exposição. Este grupo que se segue... Não sei quantas estão aqui, mas é um grupo muito vasto. E é um grupo em que as imagens são estranhas, como se não tivessem uma lógica precisa. E não o têm, de facto. E... Algumas são assim até quase grotescas e... cujo significado é intangível. Quer dizer, significado tem sempre, não é? Mas é um significado intangível, de certa maneira. Vou passar-vos algumas. Algumas destas já foram mostradas em... noutros contextos. Mas só três ou quatro. Aqui está... Aqui está um... Um dos painéis, o maior, em que estas imagens estão... Não há aqui colagens, é tudo, é só... Há aqui símbolos, quase a língua de fora. Claro, foi um elemento que eu usei muito, mas que... que ao parecer quase fálico, digamos... Contesta também esse lado que eu falei inicialmente, não é? Eu ia lhe perguntar, as ampliações são feitas por si? Não, não. Não há manipulação depois em termos do... Porque os recursos são mínimos, não é? Os recursos são mínimos. É ali um enquadramento, duas mãos, uma língua, um olhar, não é? Mas, de facto, há momentos, por exemplo, na fotografia anterior, que têm ali uma mão que quase parece que não é sua. Que aparece ali a sair de baixo, portanto, há ali todo um... Era essa a intenção, criar... Criar ali... Criar um jogo como se algumas partes, de facto, fossem quase exteriores. ou... Ou numa estou muito feliz, de outras estou... Feliz. Enfim... Outras estou... Outras são... Como eu já disse... Um bocadinho brutais, não é? No sentido de... Relativamente a esta série, se calhar até de outras, eu ainda não tive o prazer de ver a exposição, mas irei em breve. De qualquer forma, acho curioso... Ao fim, nestes trabalhos que temos visto até agora, há sempre esta preocupação da comunicação, não é? Parece-me que a própria questão da linguagem, a questão da escrita tem a ver com esta ideia de comunicação, não é? E aqui esta série, particularmente, também, parece que há uma espécie de sugestão, uma espécie de linguagem, não é? Inicialmente poderia quase sugerir uma linguagem gestual, mas depois vai um bocadinho para além disso, não é? E tenho sentido um bocadinho esta... Pronto, esta ideia, parece que é uma força o seu trabalho, que é este sentimento, ou esta necessidade, ou esta intenção de comunicar com o outro, não é? E, por exemplo, aqui, relativamente a esta série, não sei se, por exemplo, quando estava a trabalhar na série, não é? Sim, sim. Autorepresentar-se, não é? Fotografar-se, não é? Se tinha alguma... se inconscientemente havia alguma coisa que estava por trás, ou se tem a ver só com uma espécie de... um gesto muito mais espontâneo, se, por exemplo, essa série é muito maior e há um grande trabalho de edição, não é? Porque, na verdade, todo o trabalho de... este trabalho de edição, não é? Neste caso, há aqui um somatório, são quantas imagens? Sim, 15, não é? 15 imagens. Sim, mas... Suponho que há muito mais... São muito mais, sim, sim. E o facto de escolher 15, especificamente, está a dizer uma coisa, com 15 imagens, que, se calhar, se fosse com 5 ou com 20, seria completamente diferente. Portanto, perceber um bocadinho esse processo, se é uma coisa que lhe interessa, trabalhar, assim, do ponto de vista, também, da construção, de uma narrativa, até que não seja uma narrativa fechada, porque não há aqui... Não há... É uma narrativa fechada, sim. Não está a dizer nada em concreto, mas, ao mesmo tempo, está a comunicar, não é? A vários níveis, com as pessoas que estão a olhar a obra. E era só para saber um bocadinho a nível desses processos... Ah, desculpa, obrigada. Por um lado, do ponto de vista, pronto, do momento de pensar e da construção do projeto, e depois, também, num segundo momento, já na parte mais de edição, não é? Digamos, do trabalho. Eu queria tornar estas imagens o mais absurdas possíveis. E, ao representar-me como mulher nestas imagens, destruir quase aqueles códigos de representação, também, do feminino, mas de uma forma um bocado brutal. É um brutal. O brutal não é bem o termo, mas... Não... É claro que há sempre a questão da comunicação, mas eu não jogo muito... Tentei jogar muito no simbólico ou no aspecto comunicativo, era mais o aspecto da destruição ou da desconstrução do significado comum das imagens. São, são. São, são. Sem dúvida. Eu gostava de fazer uma pergunta que é muito prática, que tem mais a ver com a construção do próprio painel. Portanto, isto é uma série, há aqui nitidamente, há uma sequência, há ritmo, há movimento. Eu gostava de perceber como é que, se é que houve algum pensamento de montagem, como é que elas são associadas ou se elas são dispostas de uma forma relativamente aleatória? A disposição. A disposição. A disposição de cada fotografia, sim. É um pouco aleatório. No entanto, no entanto, eu ao escolher, olha, esta vai para ali, aquela vai para fora, tinha presente que, digamos, em termos de forma, não é? Que fossem um pouco diferentes umas das outras e que também se havia uma assim mais dramática, que a próxima fosse mais alegre, mais absurda ou coisa assim. Portanto, houve essa questão, mas acho que podia haver N soluções de montagem para este grupo. Júlia, então a tua obra é uma obra, desde sempre a entendi, como desde que a conheço, é uma obra aberta. Estou a ouvir um bocadinho mal. É uma obra aberta. É uma obra aberta? Sim, portanto não há interpretação. Não há aqui? Interpretação. Nem conceito à partida. Não. É formal. No aspecto simbólico, não. Não é uma obra aberta. Não é uma obra aberta. É uma obra que... Como é que eu ia dizer? Cuja significação não está... Não é uma significação... Nem da forma que relega esta forma para isto ou para aquilo. Nem de subjetividade. Eu não posso dizer aqui... Em toda esta minha obra, eu não posso dizer que sou uma pessoa que subjetive... Subjetividade... Não há subjetividade quase nestes... Em todo este conjunto de trabalhos, não é? Ou seja, há uma subjetividade não subjetiva, de certo modo. Sim, sim. De certo modo. Quer dizer... É uma obra aberta, mas que traz questões. Não sei se aí, trazendo questões, já podemos dizer que não é uma obra aberta. Depende do espectador, não é? Depende... Hã? Depende do espectador. É uma obra muito dirigida ao espectador e não... Portanto, é uma obra formal. Hã? Na sua essência, é uma obra formal. E o jogo é formal. É um jogo formal, sim. Portanto, à partida não tem nenhum sentido as imagens. Portanto, elas são organizadas de uma forma aleatória. Portanto, são formas que depois... depois são construídas para que o espectador as interpreta à sua maneira. É uma obra formal. Claro que é uma obra formal, não é? Quer dizer, não pode deixar de ser, mas... Mas... nunca cheguei ao âmago, ou seja, ao conceito, nunca cheguei ao âmago, ao núcleo, ao centro do conceito, se há um conceito ou não há um conceito. O conceito principal será a desconstrução da significação segundo o padrão ocidental, de certa maneira. Ok. É esse o conceito. Quer dizer, claro que há aqui vários conceitos que se cruzam, não é? Aqueles primeiros trabalhos que parecem imagens de moda têm um conceito diferente destes. E a partir daí, quer dizer, vários outros meus trabalhos também poderíamos ver nessa linha. Mas não há um conceito, digamos, concreto em termos de... A obra é sobre... 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 Ultimamente, quer dizer, ultimamente, quando se vê textos sobre artistas muito jovens, nós lemos aquilo, bom, tudo bem, lemos aquilo, mas dá a impressão que os conceitos são todos diferentes. Portanto, há uma grande predominância em assuntos culturais e sociais e aí podemos dizer, ó, o conceito é relegar isso para um conceito social de... Neste aspecto, não, quer dizer, o meu trabalho é muito influenciado pelo pós-estruturalismo. E nessa altura, pronto, o que estava em causa era... Mas continua atual essa linha, digamos, esse questionamento. Eu não penso que está desatualizado a esse nível, não. Mas... Mas... É isso. Isto é... Pronto. Isto depois é uma... Na sala seguinte eu tenho... Isto são grupos de seis... Neste caso é mesmo uma série de seis. E depois tenho aqui... Tenho aqui um grupo de oito. Não é necessariamente uma série, podem ser dissociáveis. Aqui podemos... Podemos ver isto muito como se fossem... Como se fossem... Como se fossem... Fotogramas de um filme, não é? Portanto, há ligeiras diferenças entre cada imagem. Em que umas... De novo, temos aqui umas que... Aqui já não há aquele absurdo ou grotesco que vemos nas outras. Mas há uma espécie de romantismo, de... Aspetos de choro, de aspetos de... Há uma certa... Associação com filmes, sei lá, de anos 50 ou de anos 30 e 40, não é? Quando se puderam fazer... É isso. Estas... 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 Estas imagens já não estão... Estas... Estas três imagens, que fazem parte também de um grupo muito maior, não estão... Não estão... Não estão nesta exposição. Porque isto já é de 85. São imagens mais formais. Eu chamei-lhes tabelos em que... Pronto. Em que as... As mãos e a rosa já se... De certa maneira também... Também... De certa maneira, por exemplo, esta imagem... As mãos surgem... Parece que surgem de outro corpo ou de outra pessoa. E... E não é. E não é. Mas, portanto, há... Há este... Há o olhar... É uma imagem muito mais clássica, digamos. Há o olhar, há a posição... Há a rosa... Há as mãos que surgem em posição um pouco estranha. E... E aqui podíamos ver... N associações com... Pintura clássica e... Não é. Quer dizer... Neste caso também. Eu vou-vos mostrar aqui. Estas são conhecidas. Mas não... Tenho a certeza que alguns de vocês já... 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 Já as viram. É uma série de... Esta imagem, por exemplo... Bom... Se calhar é melhor falar primeiro das outras. Isto aqui é uma... É uma... É um trabalho que... Sensivelmente três metros de altura e... E... Pronto. Dois ou dois e meio de largura. Entre as imagens estão... Estão coloridas, digamos. São semelhantes às anteriores. Estas são coloridas. E depois estas... Onde se vê assim... As cinzentas são... São... São placas de metal. Eu vou dizer que assim... Já tenho... Já tenho outras referências. Às vezes... A placa de metal pode... Pode... Associar-se um pouco... Ao... 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 À arte americana... E... E... Perdão... Aqui... A imagem de base é sempre a mesma. E depois... O que é sobreposto... São imagens... De... De construções geométricas. Algumas remetem... Por exemplo... Esta... Esta remete até para as... Para as... Para as... Para as tiras do... 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 Para... Para Mondrian. Ou seja... Aqui há uma espécie de junção entre o corpo da mulher e uma linguagem masculina, de certa maneira. Quer dizer... Que... 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 um pouquinho mais direta, falo da imagem da linguagem masculina. Porque eu nunca fui muito de... Muitas pessoas... O meu trabalho pode ser visto que é um comentário à arte feminina, mas, de facto, eu não me identifico muito com esse tipo de referências. Porque eu sempre fiz a coisa como achei que era, nunca pensei, agora estou num quadro mais feminista, a tentar falar disto desta forma. Foi sempre um pouco espontâneo. E as referências estão lá, de facto. E agora, quando tenho textos escritos sobre o meu trabalho, é curioso que, neste catálogo que vai sair, há vários textos que, se tiverem a oportunidade de ler, as pessoas leem se quiserem, mas seria bom, talvez. e que falam muito destas, de maneira desenvolvida e muito direta, que falam muito destas... do que eu tenho que estar a falar, não é? E eu gosto imenso, gosto bastante deste trabalho, como gosto dos outros, mas é um trabalho mais direto a esse nível. E, portanto, eu, quando estava a fazer isto, não estava a pensar, agora vou usar uma linguagem masculina e contrapô-la à imagem feminina. Não estava a pensar isto desta forma tão óbvia. Quer dizer, pronto, surgiu, se calhar estava presente, essa... Enfim, esse aspecto, mas não de uma forma óbvia. Isto aqui é uma... Pronto, este trabalho pode ser montado de formas diferentes. O Museu do Seat tem alguns destes trabalhos. Enfim, aqui foi numa determinada exposição em que os montei assim. Aliás, a fotografia não está muito boa. E peço desculpa que algum do meu material não estava cá, estava na Holanda. E, portanto, há aqui imagens que não estão excelentes. Isto aqui estão a ver a mesma. E isto está sobre um papel de parede que se tornou bastante conhecido, em que eu... Não sei se conseguem, mas acho que se consegue um pouco. Ver que... Que eu utilizei aqueles padrões em que estou... Aquelas fotografias em que estou com as mãos assim. Juntei-as e criei... É um padrão, um papel de parede com... usando a minha figura, de certa maneira. Tenho vários papéis de parede que utilizei. Dito papel de parede, não quer dizer que todos os padrões fossem utilizados só em parede, como papel de parede. Há outros que forram caixas de alumínio, etc. Não os tenho aqui para vos mostrar. Mas, pronto, foram usados em contextos diferentes. Isto é uma imagem de Serralos em 2004. Já não sei se... Ah, também... Isto é um painel, a que faltam... Quer dizer, podem faltar ou não, depende como uma... Portanto, isto... Há uma certa referência a Andy Warhol. Acho que é óbvia, não é? Não estou a querer... Mas, de novo, com a língua que... Pronto. De qualquer maneira, há uma... Há uma... Uma desconstrução, se posso usar esta palavra e não... Sem ser de forma muito repetitiva. Isto é a serigrafia sobre o metal. Mas, advém de fotografia, claro, porque... Bom, muitos destes trabalhos têm uma base fotográfica, mas depois... Podem ser apresentados sobre uma outra forma... Aqui tem outro padrão. Não sei se conseguem ver. Este está em negativo, não é? Há a cara, há a mão... Faz uma espécie de rotação. Aqui outro. Aqui outro. Ah, isto aqui... Isto é o seguinte. Também a partir da... da face com a língua de fora, deste lado, não é? Eu depois avancei mais alguns trabalhos. Isto fiz um... Isto está muito mais aumentado do que é, não é? O selo. Fiz um selo. Fiz um selo. Fiz um selo. E carimbei... Durante... Quatrocentos dias, ou quatrocentos e vinte, ou não sei o quê. Todos os dias. Pronto. Utilizei estas técnicas. Não tem significado nenhum... Específico de serem assim um por dia. Mas pronto. Quis... Quis usar uma espécie de... Como é que se diz? De regra, digamos. Pronto. Um selo depois do outro e... Uma folha. Folhas assim. 50, 60. Uma folha. De outra folha. De outra folha. Claro que isto se torna... Obviamente que há... Há partes mais escuras. O selo tinha mais tinta. Outras mais claras tinham menos tinta. Pronto. Isto é... É uma explicação muito básica do que é. Aqui estão dois exemplos. Isto aqui foi também encerrado. E é uma... É a sala lá do fundo. Que tem assim... Que tem um pé direito muito grande. E aqui estarão... Não sei quantos... Não sei quantas... Não foi posto tudo porque não cabia. Mas pronto. N... N... Como é que é de chamar este... Este... Carimbos, pronto. É... Talvez tenha três ou quatro centímetros de altura. Mas é... É curioso que... Este... Eu acho que há... Nos textos do Pedro Lapa, Há uma expressão que eu acho particularmente feliz na maneira que ele está a articular as questões do... Da desconstrução do modernismo, não é? Que eu acho que é uma coisa que... Que é a expressão monocrome. Mune de lua e que vem de umas fotografias que não sei se vai mostrar também. Por acaso acho que não trouxe. Não trouxe. E que são umas fotografias que fez com... Com a luz da lua. Com a luz da lua, não é? E que são também muito vagas, não é? Vagas, algumas delas até parecem desconstruídas, não é? E agora eu estava a olhar para este e a pensar que, de alguma forma, faz-me pensar no sol luito, não é? No... Aquelas... Sim. Sol e vidro, sim. Sim. E, portanto... E porquê que eu acho feliz o monocrome? Porque ele fala precisa... O monocrome é uma espécie de... quase de paradigma do modernismo, não é? Mas ele depois faz essa relação com a lua no aspecto feminino. E chama-lhe monocrome, não é? E, portanto, são os monocromes no sentido de quase que como se o trabalho da Júlia tivesse constantemente, de alguma forma, a subverter alguns desses paradigmas do modernismo através de uma expressão. e ele fala especificamente da questão de um trabalho modernista que é muito logocêntrico, erudito... Ele usa uma outra palavra... A questão do abstrato, não é? E que depois, no fundo, vai sempre haver uma tensão entre essas expressões mais modernistas, as formas, os retângulos, depois também aplica aquele papel de parede, e um lado que ele depois também fala do kitsch, não é? E também há um outro texto que eu também acho muito interessante, que é de uma inglesa, se não me engano, a Carol Armstrong, que fala da questão do clichê, começa logo com a questão das rosas e de... Portanto, eu acho que há aqui uma exploração... Por acaso, gostava que... Não sei como é que se sente em relação a essa questão do clichê e do kitsch, não é? E depois estas séries, para mim, fazem-me pensar muito, sei lá, em fotonovelas, as primeiras, e depois o cinema, e depois uma desconstrução até ao absurdo, como estava a dizer. Portanto, é como se estivesse constantemente ali a subverter essas... E agora... E também fez-me pensar num trabalho que eu acho muito engraçado e que eu acho que se aplica e que tem a ver com esta geração do Picture Generation, não é? Um trabalho do Balessari, que é um cubo, mais uma vez um paradigma... Outro paradigma do modernismo, não é? Filmado de cima... Que fez um cubo? Vê-se um cubo... Ele está dentro... É uma sala, mas a sala é um cubo e ele todos os dias pinta o cubo, o interior do cubo, de uma cor diferente. Chama-se Six Colorful Inside Jobs. Claro que o Inside Job é um crime feito por dentro, não é? Por um elemento do grupo, não é? Portanto, a questão é... Esta ideia, esta subversão que vem com esta geração tem um bocadinho a ver com esse brincar, esse destruir de... Esses Inside Jobs dentro do modernismo, não é? Vão corrompendo aquelas... Aquelas manifestações muito... Racionais, geométricas, não é? Tem aqui a geometria com o seu plano de fundo sempre a interferir nessa geometria, não é? E sempre nesta tensão um bocadinho entre... E que se calhar também tem a ver com esta questão de qual é o conceito, qual é o discurso à volta do trabalho, não é? E que também entra aqui nesta tensão de que todos os trabalhos têm que ter necessariamente uma... Uma formulação... Ou seja, quase que apetece-me perguntar-lhe como é que são as suas sessões no ateliê, não é? Como é que aquela... Quanto tempo é que duram aquelas sessões de fotografia em que está ali a torcer os dedos e as mãos? Quanto tempo é... Como é que depois isto se materializa? O que é que está... Como é que está a lidar com as coisas, não é? E acredito que seja completamente intuitivo, não é? Espontâneo e vai experimentando e vai experimentando outra vez. Mas pronto, mas no meio disto também vai desconstruindo então estas questões de... E esta tensão ali com o clichê e com... Não sei se quer... Isto no fundo é... Uma coisa dá sempre origem... Vai dando origem a outra. Quer dizer, em termos do... Do modernismo e assim eu não... Não... Porque obviamente quem vê o seu trabalho vai ter que... Vai pensar sobre ela. No fundo também estava a dizer isso, não é? Que essa relação... Há trabalhos mais... Tenho trabalhos mais óbvios, mas que não trouxe a esse nível. Mas não... Não tenho uma posição tipo... Todos construímos o modernismo ou coisa assim. Posso falar de significação, não é? Porque no fundo... A sucessão de vários trabalhos e de várias épocas é uma sucessão de várias significações, não é? Mas... Pronto, a esse nível não tenho de facto uma posição. Depois... Eu acho que o trabalho... Uma coisa dá sempre origem a outra. Significa e ressignifica e ressignifica. E depois torna a significar. Há sempre um... 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 Um rolar de... 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 De estratégias e de... E... E... De... E neste caso, quer dizer. Nós estamos agora aqui numa fase em que eu... A língua de fora... Quando é que apareceu ? Apareceu... Em 77... Ou coisa assim. Nós aqui já estamos em 90 e tal, está a ver, quer dizer... E... Ainda estou usando o mesmo elemento, mas, de forma completamente diferente. Queria ver se tinha aqui outro. Por exemplo, isto são serigrafias, sei lá, tipo um metro e meio por dois metros. O que é que isto é? É óbvio, é um carimbo ampliado. O ampliar daquela parte dos selos, em que há aqui uma pessoa com a língua está a empurrar a outra cabeça. Há também aqui uma parte cómica, não é? Quer dizer, acho que trouxe mais do que assim. Isto é numa galeria, enfim, outros aspectos da... Há ali uns que se tornam praticamente quase abstrados, não é? Que já não se notam os elementos. Isto aqui. Isto aqui são dedadas sobre tela. Tinta, dedo, tinta, tela. Assim... Cobri superfícies muito grandes, tanto a preto como a cor. Agora, deixe-me ver aqui. Peço desculpa da qualidade das coisas, se era num ateliê. Aqui voltamos novamente a uma coisa muito básica, que é dedada, quer dizer, não estamos a... não estamos a introduzir material... não estamos a introduzir material... muito diverso, a nível formal. Isto aqui, era só para vos mostrar que a exposição que tive em Serraldas, em 2004, optou por uma montagem que eu pessoalmente gosto muito, que é... pronto. Estão a ver, não é? Quer dizer, há carimbos, há dedadas, há papel de parede, há... Isto... Isto faz com que haja ali um certo clash também, de... uma certa... uma certa... de informação que se torna... acho que torna a montagem muito viva, muito... Há também aqui a mesma coisa. Com outros trabalhos, claro, mas... imagens sobre o papel de parede, existem... existem vários... vários... Isto são... pronto, são... fiz seis telas, usando azul, vermelho e amarelo, em que a ordem das cores são diferentes, portanto, elas... tornam-se um pouco diferentes as... a tonalidade, não é? Não muda radicalmente. E depois, aquele que está ali no canto, e este, são também ampliações de... das dedadas, não é? em que há... em que aqui há... pronto, acho que... Tanto a tinta ainda fresca, há uma... uma junção, por vezes, das tintas que tomam... as cores e as formas... Isto é tipo dois e meio por três... Estas são de impressão fotográfica? Hã? A impressão é fotográfica, aqui? Ou é serigrafa? É, também é fotográfica. Também é fotográfica. Aqui é fotográfica. Aqui são dois... Quer dizer, tenho muito mais... Isto são... Isto também é uma impressão fotográfica, só que isto foi tirado de uma folhinha que encontrei numa feira, de um pequeno desenho, muito amador, e fotografei-o e apliei. Portanto... A mesma coisa aqui. São ampliações bastante grandes e muito bem feitas. Enfim... Porque depois também fiz uma série de outros trabalhos usando a paisagem. Também é uma coisa básica a paisagem, não é? E, portanto, dentro desse enquadramento produzia estes trabalhos. Isto são seis trabalhos em que as posições também são assim um bocado absurdas, diferentes um pouco das outras. Mas em que... Pronto, isto foi tirado... Isto é uma coisa muito simples. Foi tirado num quarto do hotel e... Num primeiro momento sem intenção de fazer um trabalho de arte. Mas depois surgiu essa intenção. Portanto, há... Ah, tenho-as aqui assim... Estas são as últimas que eu tenho aqui, mas vou-vos explicar o que é que isto é. Isto é... Isto é... Isto são trabalhos de... De bordado a lantajolas. Isto foi produzido na Tunísia. Tive um pouco... Uma fase da minha vida um pouco ligada à Tunísia. Em que eu tentei... Tentei começar pela imagem do... Digamos, da mulher tunisina, mas não é a mulher tradicional. É a mulher do dia a dia, que já se veste, que já se embeleza. E que depois que... Vai, geralmente, tirar uma fotografia... Há aqueles fotógrafos que nós tínhamos cá nos anos 50. Ainda deve haver, não é? Aquele fotógrafo que tem um background. E... E essa imagem é depois transformada em bordado. Isto foi... Claro que não fui eu que fiz isto, não é? Isto foi dirigido por uma designer... Por... Tunisina e depois... E com... Não está aqui. E cada trabalho destes tem 500 horas de duas artesãs. Isto é um trabalho muito, muito refinado. Reproduz mal em fotografia. É um trabalho muito refinado. E, portanto, aqui está... Há, talvez, também um trabalho, de certa maneira... A jogar com o feminino. Mas um feminino de outra... De outro quadrante... Cultural, não é? De outro... Em que me apodero, de certa maneira... Fui... Vesti-me mais ou menos como elas se vestem. Fui às pessoas que a maquiam. E que penteiam. Usei um... Pronto. Tudo o que está aqui foi baseado nesse protótipo da mulher tunisina. E... E depois foi... Foi feito por elas também. O que torna assim uma junção... Que acho que... Fui ao fotógrafo. Fui ao fotógrafo. É... E eu diria aqui também, novamente, a questão do kitsch. Não sei se quer comentar alguma coisa sobre... Ah, mas o kitsch... Sim, está presente. Claro. Claro. Principalmente aqui. Aqui está muito presente. Aqui. Claro que está presente em todas, mas a técnica é um bocado kitsch. Não é... Não é um bocado, é mesmo. Esta aqui... É um bocadinho diferente, mas... Mas pronto, foi baseada nas mesmas... Porque eu fiz isto em várias fases e aqui estava com o cabelo mais comprido. Bom, mas o kitsch existe logo desde o início do trabalho, não é? A questão do kitsch. O kitsch é... É uma... Não sei como é que define os dicionários, mas é uma forma cultural que está... Que se estabelece e que... Não é? Quer dizer, que... Que se torna... Sim, é o par ao extremo, não é? É um... Um clichê das tampas, não é? Dentre um... E é isto que tenho... Agora eu estava a mostrar aquelas paisagens também. Aquilo... É realmente o... O clichê também, outra vez. Também é um clichê. Sim, sim. Portanto, tem algum fascínio por essas imagens, não é? Por esse material que vai... Que são imagens de um caráter mais popular, não é? Mais popular. Que estabilizaram, não é? Na mentalidade das pessoas, ficaram... Sim, sim. Sem dúvida. Não sei se há mais questões, não é? Ok, obrigado pela apresentação. Portanto, eu fiquei com a impressão... Portanto, não estava muito familiarizado com o seu trabalho. Conheci alguma coisa, mas fiquei com a impressão que... Todo ele, ou quase todo, tirando aquelas... Aquelas duas paisagens, é de certa forma autoreflexivo, não é? Ou seja, é sempre um trabalho... Sobre si, sobre a sua imagem, mesmo nas próprias dadas acabam por ser os seus dedos, não é? E, portanto, eu queria perceber se sente que, de certa forma, ao longo dos anos essa autoreflexão, ou esse olhar para si mesmo foi mudando, ou se foi só tratando de forma formal um olhar que sempre foi semelhante ou que sempre se foi mantendo? Não sei se me fez compreender. É, sim. Eu fiz... Eu tenho uma série de fotografias que as fiz há relativamente pouco tempo, não quero dizer meses, quero dizer anos, porque eu não... Não produzo assim, tipo... A correr, correr... Pronto, vou produzindo, tenho as coisas produzidas e depois apresento-as quando... Pronto. Em que... Em que, de certa maneira... Pronto, uma coisa recente, em que, de certa maneira, já tenho uma certa idade, não é? Já não sou... Já não sou aquela menina bonitinha que aparece nas primeiras fotos, não é? Já tenho sinais de idade, o que é normal, não é? Ainda bem. Em que há também o movimento das mãos e dos braços, mas já de caráter um pouco diferente, já não há tanto a imitação do clichê cinematográfico, ou de moda, ou... E depois tenho outras coisas que fui fazendo durante o tempo, de forma... De forma um pouco casual, não é? Mas que depois acabo por desaproveitar para o... Quer dizer, há coisas que faço e que não penso logo. Isto vai ser um trabalho de arte. Vou a qualquer lado, vou... Vejo as coisas, vou registando, vou... E depois podem passar alguns anos até olhar novamente para essa imagem e dizer isto tem interesse e vou utilizá-la para o meu trabalho. Portanto, sim, tenho coisas mais recentes em que tenho a minha própria imagem. Mas já não... Eu penso que essa vai ser... Nunca os mostrei. Eu, quer dizer, também não tenho assim um grupo que diga este grupo vou mostrar. Teria que agora olhar novamente para eles e selecioná-los. A coisa está mais ou menos... Está mais ou menos definida. Está mais ou menos definida. Mas... Mas sim, são... Muitos deles são... São a utilizar a minha própria imagem. Não todos necessariamente, como... E sente que, de alguma forma, esses jogos formais que foi encontrando também refletiam, de certa forma, algum tipo de olhar sobre si, em cada época? Eu não tenho olhar sobre mim. Ou seja, eu não... Só quando olho ao espanto... Ou seja, a minha pergunta é, sei lá, aquela da língua, ou seja, atravessou décadas, não é? Não. Não. Quer dizer, o fazer, aquilo foi para aí em três anos. Mas depois o utilizar, alguns daqueles clichês, ou pronto, foram... Foram sido utilizados noutra... Sim, aqueles papéis de parede, por exemplo, que já foram produzidos em 80 e tal, posso novamente agora produzí-los para outro contexto. Quer dizer, não... Portanto... Sim, há... Não acredito que eu agora fosse fazer aqueles... Aqueles trabalhos um bocado absurdos e não sei o quê. Acho que não... Acho que não diria muito agora, quer dizer, porque já fiz um statement, já fiz um statement, não, não... Mas quem sabe se poderiam surgir de outra forma e... É sempre difícil perceber o que é que vem a seguir. É sempre difícil perceber. É isso. Também aqueles muito cinematográficos, também não me estou a ver fazer novamente. Porque tenho tanto material feito, que também já... Já defini o que é que... Em termos... Não direito teóricos, mas também... O que é que... Onde é que aquilo me leva, não é? Portanto, agora... Coisas que podem... Que podem... Que podem ser frescas para mim, quer dizer que... Em que há... Em que há... Em que há... Em que há aspectos que surgem que ainda não tinham surgido, mas... É isso. Sim. Júlia, Ventura, que prazer ouvi-la e fertei-me aqui de tirar notas e... E de pensar consigo, acho eu, a partir do que nos foi lançando e mostrando visualmente. E não é uma pergunta, é uma reflexão que partilho com a Júlia, Ventura e com os meus colegas e estudantes aqui presentes. Para já é interessantíssimo ver como num arco de... De... Quatro décadas, no fundo... Sim, que vos mostrei agora... 76, 2020. Que vos mostrei agora, à exceção deste... Assim, é quase tudo num arco de 20, 30 anos, quer dizer, é isso. Como... Com todas as variações, há sempre uma... A interpolação da fotografia, não é? Nas suas declinações. É sempre... Mesmo aqui, não é? Na composição das... Das lantajolas, é a partir de um cliché fotográfico, um fotógrafo... Popular de... De fotografias de tipo passe. Isso acho interessante. É uma marca que atravessa toda a obra, mesmo ela parecendo muitas vezes... Inclinar-se para a pintura ou para a instalação. É sempre a fotografia o elemento... O dominador comum. Depois, é muito interessante ouvi-la, Júlia Ventura, porque... Tem uma matriz de formação anglo-saxónica, claramente. A questão de formalismo, a questão de surrealismo, a questão da narrativa suspensa. Não é nada latina, em termos de formação estética. E, ao mesmo tempo, é profundamente portuguesa no seu pudor. Eu gostaria de ver as fotografias... No meu pudor? No seu pudor, sim. Podor até de não querer acantonar-se ou levantar nenhuma bandeira... Mais política. Não quero ofender ninguém. Há uma espécie de... De... Calidez. Que essa, sim. É muito portuguesa. E é um valor da nossa tradição cultural. E eu gostaria de ver, na Cultura Gesta, as fotografias da Júlia Ventura em fato de banho. Acho que... Estamos muito mal sem 2024 fotografias em biquíni ou em fato de banho ou fedem alguém. E gostaria até de ver a Júlia Ventura a fazer uma série em biquíni hoje. Em quê? Desculpa. Em biquíni ou em fato de banho hoje, porque... Ah! Isto duvido! Porque a transformação do corpo do artista... Aí tem pudor! Porque a transformação do corpo do artista e as variações, o cabelo mais curto, o cabelo mais longo, etc. Tudo isso é também a matéria da Júlia Ventura e outros artistas o trabalharam, não é? O corpo que vai mudando e a energia do próprio artista na sua autorrepresentação. É muito interessante vermos que há sempre uma figura isolada, feminina. Não há outras figuras femininas e não há nenhuma masculina. Penso eu. Não estou errado, pois não? Sim, neste grupo de facto não há. Ao mesmo tempo, como cidadão do século XXI, acho que é interessantíssimo ver a obra da Júlia Ventura. E vi na inauguração da Cultura Geste. E é claro que vermos a obra da Júlia Ventura hoje, até o trabalho dos anos 70, é tão atual e volta a ser tão atual, precisamente porque tem camadas de leitura possíveis ou portas de entrada possíveis, como uma espécie de trabalho pioneiro ou precursor de tudo o que vai sendo a estética queer hoje. É uma figura feminina, sim, mas é uma figura andrógina. O cabelo curto, como referiu há pouco, como um manifesto quando chega à Holanda, não é? De cortar os cabelos longos ligados à feminilidade no sul da Europa. Os valores de neoromantismo, a pose, a fotografia da moda, tudo isso está ligado à cultura queer, os valores saturados do gráfico e da publicidade, as lantejolas e até a bestialidade, não é? Que remete para os bestiários medievais. Mas tudo isso está claramente ancorado e pode ser hoje lido como precursor do que hoje em dia é a estética queer, feminina, masculina, gay, LGBT, transgender, etc. Portanto, quando falou de significação, ressignificação, o trabalho continua a ter essas mutações de leituras, e isso só desde a sua potência, estética, política, poética. Enfim, mais notas que tenho aqui. É muito interessante ver algumas imagens suas, o Leventura e lembrar-me de Pina Bausch. Há aqui também referências, as rosas, o buquê de rosas, o excesso de rosas, um neoromantismo, a repetição, uma espécie de minimal repetitivo e, ao mesmo tempo, o expressionismo alemão, de alguma forma, está aqui, o expressionismo alemão, as mãos, os guardas-mãos, os osgares espaciais, o preto e branco, tudo isso vem de uma certa tradição também alemã. Remete-me, naturalmente, para Pina Bausch, até por coincidência cronológica, temporal, de algumas dessas séries. Pronto, era isto que eu tinha para partilhar. E a questão que lhe posso colocar, talvez seja... Não sei se tem questão. Mas, sobretudo, o trabalho da Júlia é muito interessante, como a minha colega Soraya Vasconcel já disse, porque não podemos categorizá-lo facilmente, ou acantoná-lo a uma narrativa ou uma poética demasiado óbvia. Isso é muito inquietante, é muito interessante, é o que o mantém, se calhar, atual, é um limbo qualquer, em que a Júlia Ventura está a trabalhar todas estas questões, se calhar, que eu fui lançando, mas de uma forma muito pessoal, muito singular. Quero comentar, Júlia Ventura faz sentido. Agradeço imensa a sua análise e fico muito satisfeita, porque também traz pontos que eu, às vezes, que a pessoa não se apercebe no seu, não é? Quer dizer, no seu ir fazendo, quando olha para trás. E se esta exposição agora permitiu-me ver certas coisas, não digo de modo diferente, mas é sempre uma exposição para um artista, chama-se, acorda sempre várias coisas que não tinha olhado dessa maneira até aí. Portanto, não, fico bastante satisfeita que veja nela todas estas associações e que... Muito obrigada. Posso colocar uma pergunta? Eu acompanho o seu trabalho desde o início. Muito obrigada. Não tenho que agradecer. Era um trabalho que me agradava muito e, portanto, quer dizer, sempre que havia mostras... Foi um trabalho que eu, de facto, fui acompanhando ao longo dos anos. E, digamos, aquilo que eu sentia e continuo a ter a mesma perspectiva era que havia uma idiosincrasia muito, muito grande, que no seu universo, quer dizer, não é só em termos formais, são as referências, são... Todo o tipo de obras, as coisas apresentadas não tinham qualquer tipo de semelhança com obras que estivessem a ser feitas na mesma altura por outros artistas. Porque, pronto, claro que há esta utilização da fotografia e, pronto, há muitos artistas nos anos 70 a utilizar a fotografia, mas o seu trabalho é um bocadinho mais posterior. Se pensarmos a partir mais ou menos dos anos 80 e desta utilização do seu corpo, que não tem nada a ver com... Pode ser algo autorreflexivo, mas não tem nada a ver com autorretrato, não tem nada a ver com a representação do eu, não é? E eu sentia que havia uma diferença enorme, que, de facto, era um trabalho completamente peculiar e distinto daquilo que estava a ser feito na altura por outros artistas da sua geração, um pouco mais novos, um pouco mais verdes, mas que estavam a expor ao mesmo tempo. E eu gostava de perceber se, na altura, para a Júlia Ventura isso era alguma coisa que se desse conta, se tinha essa apreciação, se... Ou seja, se percebia que havia, de facto, uma diferença grande entre a sua obra e a obra de outros artistas, ou se... Quer dizer, podia, eventualmente, nem sequer pensar no assunto, como é óbvio. Mas, para mim, era tão evidente essa idiosincrasia que gostava de perceber se alguma vez... Me apercebi dessa diferença, de certa maneira. Sim, se apercebeu disso. Sim. Sim, de facto, apercebi-me, embora de forma um pouco... Sem ser demasiado consciente. Ou seja, eu... Eu, quando fui para a Holanda, tive talvez... Tive sorte e, ao mesmo tempo, já estava a acabar, de certa maneira... Ainda assistia coisas da Marina Amarmoviga, ainda convivi com ela, com essa geração, e que estavam muito ativa, vídeo e performance. E, de facto, tinham... Não me influenciaram de maneira direta, mas, certamente, que tiveram influência no desenvolvimento do meu trabalho desta época. E, depois, eu vinha cá de férias e... E encontrava artistas, mais ou menos, da minha geração... Estás a fazer fotografia? Deixa lá isso. Agora, a pintura é que interessa. Não sei o quê. Isto, na primeira parte dos anos 80. E, na verdade, se vir esse período... Quer dizer, eu não tenho, assim, um conhecimento muito vasto, se calhar estão-me a falhar coisas, mas poucas mulheres havia... Mulheres ou homens, nessa época, a fazerem fotografia em Portugal. Mas aquilo não me afetou. Quer dizer, para já, eu nunca fui grande pintora. Quer dizer, tenho alguns trabalhos de pintura, mas é de dadas, não. Se quiser representar um cão, vai parecer um burro. Não sei representar, não... Enfim... E, pronto, eu estava entusiasmada com o meu projeto e aquilo não me afetou. que... Agora... Embora eu nunca me sentisse recusada ou posta de parto ou não sei o quê... Eu convivia com... Convivia com algumas pessoas que estavam ativas nessa época. Não convivia assim muito, porque eu até... Mas com algumas, se calhar o... Manuel, não sei, na primeira parte dos anos 80 já estavas ativo aí na cena ou nem por isso. Estava, mas não te conhecia. Estava, mas não te conhecia. Estava, mas não me conhecias, pois. Pronto. Notava que havia, por exemplo, houve aquela exposição depois do Modernismo, no princípio dos anos 80, em que eu não fui convidada. Quer dizer, eu não fui convidada para muita coisa e isso também não me interessa. Não fui convidada agora para... Como bem que eu escolhi 50 mulheres para não sei o quê, ninguém me convidou das 50. É assim, não me afeta nada essas coisas. Ou seja, se calhar eu digo isto, mas depois lá no fundo afeta um bocadinho. Porque eu também não... Tenho assim um certo receio de ser convidada para exposições em que só há mulheres ou... Se calhar alguém vai ficar ofendido nesta sala, mas... Pronto. Acho que... Acho que... Pronto. Isto para dizer que... Que eu tinha o meu trabalho, o meu projeto e que não era assim muito afetada por esse tipo de coisas. Não fui convidada, não... Comprou, mas não mostrou, não sei o quê. Não vale a pena, são coisas um bocado menores, quer dizer... O importante é as pessoas... Não estou a dizer isto para... O importante é as pessoas acreditarem no que fazem e seguirem. E claro, seguir não é só estar no ateliê sentado. Tem que criar também relações, tem que mostrar, tem que... Obviamente. Mas não vale a pena ficar-se ofendido por... Enfim, não sei, se calhar saiu um bocadinho do caminho, mas... Não, não... Ou seja, a minha questão era... Se tinha essa perceção, se alguma vez pensou que de facto o seu trabalho não tinha grande paralelismo com o trabalho dos outros artistas portugueses. Era um trabalho muito singular, muito particular, não é? Eu tinha bastante consciência disso. Eu sentia, mas podia estar totalmente errada, não é? Há alturas que todos sentimos que somos muito bons, não é? O que fazemos é extraordinário. E em outras alturas é o oposto. Mas senti que nessa primeira fase dos anos 80, que estava a fazer qualquer coisa de relevante, que iria ter alguma relevância para o futuro e para outras coisas. Mas pronto. É isso. Mas é interessante porque só nos anos 90 é que o teu trabalho teve ressonância crítica. Não como fotógrafa, mas por utilizar a fotografia. Quer dizer, tu não és uma fotógrafa, utilizas a fotografia como suporte. Não... Sim, quer dizer... Como é que te sentes? Mas aquilo que eu observei foi que só nos anos 90 é que alguma crítica abordou o teu trabalho. É verdade. Bom, nos anos 80 tive crítica na Holanda e noutros países também. Não foi só na Holanda também. Mas que há... Sim, só a partir dos anos 90. Claro. E mesmo assim foi uma ressonância relativa, percebes? Porque eu acho que quando um artista... Eu acho que quando um artista, por exemplo, no meu... Trabalha sempre com fotografia. E o alcance dessa fotografia pode ser muito vasto. Quer dizer, não é só... Trabalha com fotografia, então só está naquele campo, só está naquele corredor e não pode ser apresentado ou visto ou criticado como a ter outras implicações. E há muito essa ideia de que o artista... Artista fotógrafo, ou fotógrafo, ou isso é uma questão que... Pronto, que o trabalho não tem outras implicações e outro tipo de crítica. Eu acho que ainda, apesar... Eu estou a tentar gradualmente, ao mostrar tudo isto, ver que o meu trabalho tem de facto essa... Mas ainda vai ser muito difícil que saia desse... Da maneira como é visto, não é? É um trabalho baseado em fotografia, sobre géneros, sobre feminismo... Normalmente, quando há umas linhas que é preciso publicar... Não sou eu que dou esse texto, mas o que aparece é basicamente estas ideias. E isso, na minha opinião, diminui o valor do trabalho. Quer dizer, pode para muita gente ser a coisa que interessa, mas eu prefiro que não façam só esse tipo de comentário, porque... É isso. Eu acho que deve haver outros artistas fotógrafos, que também se sentem limitados por... Eu não conheço, não é? Não falo muito... Por essa exclusão só no campo fotográfico. Obrigada, Manel, por ter... Eu, na verdade, tinha essa questão... E ia lhe perguntar precisamente, mas acho que já respondeu, se tinha lidado com esta questão dos fotógrafos que usam a fotografia... E ainda não, dos artistas que usam a fotografia versus os fotógrafos-autores... Mas pronto, acho que já respondeu. Não tenho. Não tenho comentário. Acho que cada pessoa... Pronto... Usa o meio... Exato, o meio que... É straight photography, ou é fotografia artística, ou... É também o que cada... Eu penso que é o que cada artista quer, entre aspas, que seja, não é? E que possa defender o seu trabalho nessa linha, pode ser. E até pode ser... Há um fotógrafo que faça a chamada straight photography e que se sinta muito feliz com isso. Quer dizer, não tem que... Por fazer straight photography, não tem necessariamente que ir comentar no... No pós-modernismo, ou na... Sei lá... Ou noutras tendências, não é? Não... Pronto... E outra questão, na verdade, só mais uma. Não, esteja à vontade. Depois acho que nem sei que horas são... Não, esteja à vontade. Só se... Sim, só só... Que na verdade tem a ver com aquilo que também acabou de dizer. Acerca da... E muitas vezes da agenda... Política... De instituições, curadores ou... Apoios às artes, seja o que for, não é? Portanto, quando estava a dizer que até... Até lhe custa fazer parte... Sente talvez desconfortável em fazer parte de uma... De uma exposição que seja... 50 mulheres ou... Só mulheres, não é? Porque isso no fundo também é... É... E a pergunta... Tem a ver com... E eu acho que também se torna mais... Pertinente atualmente... Não só para... Para as questões feministas, mas também para outras questões de identidade... Ou de... Ou de... Ou de... Ou de questões... Étnicas, não é? Que é... Há certos grupos que parece que o trabalho só suscita interesse ou só é digno de interesse se for ao encontro determinadas linhas que na verdade são políticas, não é? E que... E que... E portanto se sente isso, não é? Ou se sentiu... Provavelmente acabou de dizer que sim, não é? Que as linhas que aparecem no jornal são sempre acerca de... Dessas questões de identidade, não é? E portanto até que ponto é que... Ou seja, há um centro que eventualmente continua a ser masculino, branco... Que se sente isso? E depois eventualmente há os artistas excêntricos neste sentido, não é? Que as tantas só entram, entre aspas, quando se estão de facto a pensar sobre as suas próprias condições dessa excentricidade, não é? E se... E pronto, e não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto, não sei se há alguma outra pessoa, não é? Eu acho que... Mas aqui no fundo já disse que sim, não é? Há ali uma tensão também entre... Apesar de tudo entre estas... Esta... E não é... A semana passada tivemos a... A Carla Filipe... A falar sobre... Que é mulher, mas que não... O trabalho dela não se debruça sobre essas questões e não é por isso que debruça-se sobre outras, tudo bem. Mas pronto, mas se de facto foi uma coisa que sentiu... Na sua... No caminho que fez, que no fundo é um caminho que vem... Do... Do... Não é? Não é? Mas... Até provavelmente... Será assim, pode fazer que concluí-do, não é? Não tanto no seu trabalho, não tanto no trabalho, mas na maneira que o seu trabalho era descrito, falado... Ah, sim, sim... Eu... Sempre com esta identificação a coisas que se calhar assim não se identificava com elas, não é? Eu senti sempre isso muito e... Não bloqueia... E fiquei... Ai, desculpa, desculpa. Não, não, desculpa, eu que já... Sempre me senti muito infeliz quando leio qual coisa que fazem a minha... Mas é assim, as pessoas, sejam às vezes curadores, ou estudadores de arte, ou pessoa comum, tentam fazer sempre uma leitura do que conhece mais... Do que conhece, não é? Do que está mais próximo. E... E obviamente que essa, principalmente hoje em dia, essa questão do... Do género e da identidade e não sei o quê, está muito presente. É assim, com isto eu não digo, o meu trabalho não trata nada dessas coisas. Não posso dizer isso, porque sim, trata, mas eu não... Não ponho na minha boca esse discurso em relação ao meu trabalho. Mas espero, quando ele é falado assim, que depois também haja um contexto um pouco mais alargado, não é? Mas... Não sei se respondi à sua pergunta. Por outro lado, hoje em dia há muitas mulheres, muitas mulheres a trabalhar e são apoiadas e... E ainda bem, não é? Quer dizer... É isso. Que tratam desses assuntos, tratam de outros, tratam... No fundo, é o problema também da crítica, do espaço de recepção crítica, que é limitado em Portugal, que é pobre em geral, nos dias de hoje, já foi mais rico e mais plural e mais extenso e denso noutras décadas. É um problema também dos nossos dias, não é? Não haver tempo e agentes preparados e que acompanham os artistas nos processos criativos num arco de tempo ambicioso, não é? Que os faça compreender por dentro mecanismos de criação, reflexão, por aí fora. Agora, eu acho sempre que o que a Virgela Ventura disse é importante, não é? Está lá, estão lá essas questões e eu não tenho que as verbalizar. O trabalho transporta-as ao mesmo tempo que a recepção crítica não limite o trabalho a um conjunto de questões, porque ela não é só isso, não é? É também uma investigação estética, especulativa, formal, em torno da fotografia, etc. Mas os debates do nosso tempo estão aí e nós participamos neles de forma madura e capaz ou colocamos num papel de tão superiores, tão maduros, que não somos afetados por nada do que são os debates do nosso tempo. Isso também é uma pretensão às vezes nossa, portuguesa, não é? O debate do realismo atravessou o final do século 19, a Revolução Russa marcou as artes e foi panfletária e foi ideológica e entre muita tralha ficaram obras e artistas que transformaram o rumo das artes. O neorrealismo no contexto português foi ideológico, foi balizado pelo Partido Comunista, etc. E entre muita produção que não sobreviveu ao tempo, há produção que é maior do que esse contexto. Eu acho que também são esses layers, essas camadas que vale a pena sempre ter em conta. E ninguém está a reduzir uma obra a nada, está só a dizer que há potências nela que são vivas e que são atuais. E é isso, é também a força desta retrospectiva na Cultura Geste. É interessante porque o teu trabalho convoca outros aspectos. apetece-me muito ligar porque foste uma pessoa que dedicaste a tua vida à arte. Sim, pode ser que sim. Sim? Bem. Vou fazer outras coisas. Ou então se não dedicaste, tiveste outras experiências, como é que essas... É muito interessante porque a tua vida é como se fosse... Aqui é uma parte visível, mas como é que a tua vida pessoal integra isto tudo? Mas é muito... Eu gostava de ver, por exemplo, neste caso, uma exposição que mostrasse não só isto, que é a face visível do iceberg, mas o resto. Mostrasse também alguns aspectos pessoais. No caso, o que está escondido. Eu acho isso fascinante porque nós temos a ideia de olhar para a obra de arte ou para o artista, simplesmente para aquilo que ele faz, dobras, aquilo que ele deixa, aquilo que é material, que é tangível. Mas um artista é algo mais, quer dizer, e a própria vida do artista é uma obra de arte, quando é um artista. Como, desculpa? Quando é um artista, a vida é uma obra de arte. Nessas experiências múltiplas, que no teu caso, consciente ou inconscientemente, se traduzem em formas. O Manuel, isto tem uma explicação muito... Quer dizer, eu tenho várias, possivelmente, mas é assim, não te esqueças. Muito na base do meu trabalho está a contestação do autor e do sujeito tal como é. É assim, eu não vou, contestando o autor, não vou pôr coisas pessoais, quer dizer, não é? Agora, é curioso porque têm-me surgido, têm-me surgido pensamentos, muitos pensamentos sobre coisas pessoais. E, pronto, o artista tem um... vai pensando, não quer dizer que depois vá pondo em prática, mas vai pensando várias coisas. E assim, de que maneira é que eu poderia pôr coisas pessoais, mas mesmo assim contestando, não partindo daquele princípio que eu... E quem sabe, se eu qualquer dia ponho aí uma história pessoal em jogo. Ninguém tem que saber o que é pessoal. Tenho uma vida pessoal muito... Tenho uma vida pessoal muito... Ativa muito. Não foi uma vida pessoal normal, não é? Andei sempre de lado para o outro, não sei o quê. Enfim, mas será que isso é importante para o meu trabalho? Quer dizer, de princípio eu digo que não, mas nunca se sabe, quer dizer... Bom, acho que acabamos hoje. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostei muito de estar convosco. Obrigada.